Estamos de volta, sejam muito bem-vindos ao episódio 15 de Slime Rancher 2. E no último vídeo, no episódio 14, se eu não me engano, nós explodimos o gordo dentro de sabre. E pra falar a verdade, eu não sei o que mais a gente fez. Acho que a gente deu uma explorada? Mas enfim, eu falei que eu ia dar uma farmada em off. E cara, farmei um pouquinho em off, eu dei um pouco de comida ali pros meus slimes, mas eu não vou mentir pra vocês. Não deu muitos lucros, porque não tinha tanta comida assim, ó. Eu enchi a comida ali, mas eu nem vi a situação como é que tava aqui nos coletores de plorte, mano. Acho que tá um pouquinho cheio. Mas enfim, eu não tenho muito uma ideia do que eu quero fazer nesse episódio. Inclusive, eu estou com meu nariz bem entupido, porque eu estou com gripe. Então, se minha voz estiver um pouquinho diferente, cara, faz parte, né? Aqui tem um pouquinho de cocô, que eu tava dando uma farmadinha também. Queimei uns alface, porque eu tô plantando muita alface. E infelizmente, eu só tenho um slime coelho. Então, todos os meus alfaces estão indo pra ele, né? Essa é a parte ruim. Mas, eu preciso dar um jeito de pegar mais coelho, mano. Fazer mais uma mistura nova. O problema é, não tem nenhum lugar novo pra eu botar, né? Teria aqui nas docas, que eu ainda não coloquei nada. Mas eu não quero misturar fazenda com slime, né, mano? Ou será que eu misturo? Tecnicamente, as pessoas misturam. Elas colocam slime, fazenda, depósito, tudo por aí, né? Mas como eu tenho meio toque, eu gosto de me organizar, mano. Eu falei, inclusive, que eu ia ler nesse episódio aqui, esses bagulho dos meus amigos. Nossa Senhora, meus quatro amigos quer falar comigo. Deixa eu dar uma lida, então. Vou falar primeiro com o Victor. Olá. Devo te dizer que olhei pra esse item e ele gritou, Beatrix! Ele gritou mesmo? E foi assim que eu percebi que acentuamente eu tinha atingido com um raio conscientizador. Ai, mas não se preocupe, está tudo bem, normal agora. Que bom, mano. Fico feliz. De qualquer forma, eu pensei que deveria te dar de presente. Divirta-se. Teleportador pra Casa Vermelho. Ou... Eu curto o Victor, mano. O Victor é um cara da hora, mano. Ele fica me dando um teleportador. E é um dos bagulhos mais úteis que tem. Fala cá, Mochi. Mochi, Mochi. Ei, Bi, aí eu te dei um presente porque... Sei lá. Tá errado aqui, né, mano? De qualquer jeito, espero que goste. Ou não. Tanto faz. Cogumelo espiral violeta. Tá. O Victor, ele me dá teleporte. A Mochi, Mochi, ela me dá... Decoração, né? Ela me deu já um... Mano, acho que era uma raiz esquisita. Ela me deu um cogumelo espiral. Minha voz travou. O Ogden, o que ele me dá, mano? Eu não lembro. Cada um faz uma coisa pelo que eu tô percebendo. Olá, Bia. Comprei algo pra você que deve ser bem útil. Mas se você já tiver um, não tem como trocar. Então, quanto mais, melhor. Certo? Assusta esse slime portátil. Ah, ele me dá umas coisinhas assim de eu colocar por aí. Eu lembro. Ele tá me dando várias coisinhas útil. Tá, eu gosto também, mano. Tô aceitando. A questão é... Eu não compro nada pra eles, né, mano? Por que só ele compra coisas pra mim? Aí eu vou ficar triste. Fala com a Tora. Ah, Bia. Que bom que você atendeu. Tem uma grande novidade que quero compartilhar. E a verdade é que não há muita gente nesse pedaço de rocha disposta a me ouvir. Rob, seu e eu temos pensado muito sobre a nova aventura que nos espera. Estamos lendo os diários de viagem um do outro, tentando encontrar lugares que nenhum de nós esteve. Mas mesmo que tenhamos encontrado alguns, nenhum deles realmente nos motivou. Talvez estejamos finalmente perdendo o entusiasmo? Então começamos a conversar e percebemos que o que mais amamos... Ah, que o que mais... What the fuck? O que tá escrito aqui? Que o que amamos mais do que tudo agora é simplesmente estar aqui no meu rancho. Caralho, difícil, né, mano? Um perto do outro. Esse rancho foi um dos primeiros da borda muito distante. E nós dois aprendemos tanto. Então começamos a falar sobre talvez passar tudo isso pra alguém. Ow, 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 ow! Então o Robson e eu decidimos começar uma família, Bia. E pela primeira vez em muito tempo estou apavorada. Robson e eu somos independentes, que não sabemos nada sobre paternidade. Muito menos como criar uma criança na borda muito distante. Calma, mas como vocês vão ter uma criança, mano? Vocês não tem tipo 150 anos cada um? Mas eu amo aquele velho ranzinza. E o pensamento de ver um pequeno olhando pra mim com os mesmos olhos dele me faz sorrir. Nossa senhora, tá muito difícil ler, mano. Eu não sei porquê. Acho que isso basta para eu querer mover mundos e fundos para fazer isso acontecer. Então eu tenho muito trabalho a fazer aqui. Tanta coisa pra colocar em ordem. Obrigado por me ouvir, Bia. Às vezes apenas compartilhar os medos com alguém nos faz perceber que não estamos sozinhos nesses medos. Com esses medos. Se cuida, Bia. Tá, bonitinha. A vovó não me dá nada, mas ela conversa comigo, mano. Eu gosto da vovó. Ela é do 1 também, né? A questão é... Tá faltando o Bob e eu não vou mentir pra vocês, mano. Tá faltando um personagem novo. Eu não vim aqui pra jogar com os mesmos personagens do 1, tá ligado? Eu quero pessoas diferentes, mano. Tá, aqui... Cara, eu precisava urgente de um... De um slime gem, hein? A questão é... É difícil achar, né? Eu também... Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu queria um pouquinho de dinheiro que eu quero primeiro fazer. A minha fazenda ali naquele lugarzinho novo que a gente comprou no último vídeo. Se eu não me engano, é... Costas de não sei de quem, mano. Deixa eu dar uma olhada qual que é o nome daquele lugar que eu sempre esqueço. Ahn... Costa Rica? Não, Costa Estrelada não. Ué, não tem nome lá, mano? Infelizmente, eu acho que não vai marcar aqui, né? É uma expansão. Tá, depois eu vejo lá. Eu também queria dar uma olhada o que eu preciso pra comprar as próximas coisas aqui, mano. Dinheiro, plorte mel, salmoura. A gente pode ir atrás. Plorte rosa. A gente também pode ir atrás. Aqui não dá. Aqui. Plorte tigrado e dente de sabre. 10 mil com... Ô, esse aqui devia ser meu foco, mano. Porque esse aqui é muito bom. O secretíssimo melhor tanque disponível usa tecnologia experimental de nano armazenamento. Que é absolutamente, provavelmente legal. Ah, tá. Que bom que é provavelmente legal, mano. Aqui. Caçador cristalino. E aqui, ígneo dourado. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou anotar todos esses cocôs. E eu vou aproveitar que eu tô com muito cocô guardado por aí. Que eu alimentei eles. E vou tentar jogar aqui na minha refinaria pra ficar tudo 100%. Mano, me dá um minuto. Tá, já anotei aqui os cocôs que eu preciso. Agora vamos, então, juntar pra jogar na refinaria. E a gente fica livre desses cocôs. E pode finalmente começar a vender e ganhar dinheiro, né, mano? Que todos que sobrar... Eu nem dei uma olhada no preço. Mas todos que sobrar eu vou querer vender, mano. Horrível, podre, horroroso, pífio. Nojento, lixo. Muito ruim. Nossa senhora. 10 reais o molhado. Horrível, nojento, podre. Gente, não tem nem mais adjetivo de tão horrível que tá o preço nessa loja. Não vai ficar bom o preço nunca? Porque também eu nunca durmo, né, mano? Será que eu durmo um diazinho? Seguido. É que aí provavelmente minha fazenda vai virar uma tranqueira, né? Que meus slimes vão ficar com fome e vão começar a fugir. Não vou dormir não, mano. Mas eu precisava dormir pra trocar um pouco os preços. Pra passar um pouco os dias, né, mano? Aqui, então. Eu preciso de... Primeiro, 10 slime ígneo. Vamos pegar esses 10 slime ígneo. O que mais eu vou precisar é do tigrado. Então, vou provavelmente pegar 50 tigrado. Que vai ser lá na caverna, né? 20 sabres também. E os sabres vai ser na... Arcada, que é ali na frente. Mel. Pode ser aqui que tem um mel, se eu não me engano, né? Eu tenho o meu mel cristalino. Eu preciso de 20 meus. Vamos pegar aqui. Ai, vai dar quase certinho, mano. Vai sobrar um. Vou precisar do cristalino também, né? Já pego aqui. É 20 de cada, então vai dar certinho, mano. Aí. Cristalino também. Agora, mel. Já peguei. Rosa. Rosa a gente vai ter que pegar. Mas como eu também tô precisando pegar umas pedras gelatinosas e umas salmouras, eu já pego tudo de uma vez, né? O que mais eu posso pegar? Tigrado, tigrado, rosa. Panam, panam. É na... É aqui. Vai ter aqui e também vai ter na caverna. Vamos, então, aqui primeiro? Porque eu quero pegar os cocôs panam, panam. E aqui vai ter o do tigrado. Acho que vai que eu tenho um gatinho ali, né? Miau! Eu tenho um gatinho mel. O mel eu já peguei. Vou querer só do... Do tigrado mesmo. Quanto que tem? Perfeito, mano. Vai ficar sobrando 3. Aqui eu pego 100%. Eu também dei uma olhada aqui o que eu posso fazer. Eu falei no último vídeo, se eu não me engano, que eu queria fazer aquela ducha de... De tar, né? De blur. Então também quero tentar fazer a ducha. Tem também o TP. Agora, se eu não me engano, tá faltando só pro arte rosa. Esse aqui eu não anotei, mas acho que é só pro arte rosa que faltava e dinheiro, né? E também tinha mais umas coisinhas que eu queria fazer. O gordo que eu botei no outro vídeo. Eu tô tentando atrair ele pra minha fazenda. Ainda não apareceu. Eu nem sei onde fica o bagulho dele. Eu lembro que eu botei no último vídeo. Ah lá, ó. Eu tô tentando trazer um pra cá, um melzinho. Mas a questão é, será que aquele flosforescente não tava vindo por causa do sol? Ou por que tá demorando mesmo? Porque esse aqui tá demorando um bocado, mano. Eu ainda fiquei um tempinho farmando e ele não apareceu ainda. Mas vamos ficar de olho, né? Agora, vamos lá guardar esses cocôs. Eu esqueci de pegar o panam-panam, né? Pois é. E avisar de quantos panam-panam? 40. Jesus amado, era muito panam-panam. Acho que nem tem tudo isso. Vamos guardar aqui o zígnio. Guardar os mel. Guardar os cristalino. Guardar os tigrado. Tigrado, eu precisava de... Nossa, eu precisava de muito tigrado, mano. Nossa, eu precisava de 70 tigrado. Vamos pegar mais, então. Eu já aproveito e pego os dos panam-panam, né? Onde que é o do tigrado? É aqui atrás. Mano, eu ainda não sei onde fica cada expansão, mano. E as expansões, elas estão um pouco mais longes do que elas eram na primeira. Porque na primeira, você saia da sua fazenda, já passava por um caminhozinho e já tava nas expansões, né? Aqui é mó caminhuzão, mano. O lugar é mó grande. Demora um bocado. Aqui vai ter cocô. Ah, nem tem cocô tigrado aqui, né? Mas pega o panam-panam, não tem problema. Tem 40? Puta, tem 30, mano. Mas acho que tem mais panam-panam lá na caverna também. Que eu já ia querer ir lá. Vou pegar esses panam-panam daqui. Tá, peguei 32. Aqui tem umas frutinhas que eu deixei pra eles. Rapaziada, ele tá comendo de balde. Inclusive, aqui que tava só slime pequeno, eu já deixei eles grandes, ó. Estão todos. Por que eles ficam meio agressivos? Ele ficou com uma carinha de assustado, o feral, mano? Deixa eu dar uma lida aqui se tem alguma coisa falando do slime feral. Não, recurso não. Eu quero slime. Ah, slime feral. Deixa eu dar uma lida nele, mano. Embora considerados extintos. Não, isso é uma melodia eu não quero. Eu quero. Não, não, não. Isso aqui é preguiça. Sua comida favorita é galinha trovejante. É possível ver eles pulando. Paraná, paraná. Não. Riscos. Dá um rugido medonha para assustar outros concorrentes em busca de comida. Ah, então ele ruge. E ele joga os outros slimes pra longe. Entendi. Também ruge pra avisar outros slimes que estão por perto, tal qual o Tiranossauro Rex. Ih! Anunciando sua presença em uma salva pré-histórica. Só que 100 vezes menor e mais macio. Tá. O Plortidente de Sabre... Ah, não. Sinceramente, não quero saber dos bagulhos, não, mano. Era só isso que eu queria saber, mano. Quando ele come, então, ele solta um rugido. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo? Ou se eu tô maluquinho? Come aí, filho. Alguém pode comer essa frutinha se for possível, mano? Tem ninguém com fome, não? Vocês estão com fome, filho? Come alguém aí, na moral, que vocês são feral também? Ah, foda-se. Eles devem rugir aí, tá ligado? Tá escrito lá que eles rugem. Então eles devem rugir. Vou aproveitar também que eu já tô aqui. Eu não tô pretendendo voltar aqui tão cedo. Vou pegar já esses cocô guaxinim. Vamos pegar também uns cocôzinho mel. E vamos começar a vender, que eu preciso de dinheiro, né? Ah, esse vídeo aqui provavelmente eu vou ficar mais na fazenda. E aí no próximo eu saio pra explorar de novo, mano. Eu tenho que fazer esses... Esses troca-troca de episódio. Pra não ficar só episódio de fazenda, né? Então, eu farmo um pouquinho em off. O que não der pra farmar em off, eu farmo aqui em vídeo também. Pra mostrar como que tá a situação da minha fazendinha, né? Porque afinal de contas, jogo ele fazendo. Então, não tem muito o que eu tô fazendo, gente. É jogo de fazenda, eu tenho que jogar. E ficar pegando cocô daqui dos bagulho. Ah lá, ele comeu, ele rugiu. Eu vi que ele rugiu, a questão é... Ele rugiu porque ele comeu ou ele comeu porque ele rugiu? Eu não entendi. Ah lá. Ah, ele fica assustado que o outro rugiu. Ô filho, por que você vai embora, filho? Ele tá cheio de fruta aqui pra você comer e você tá querendo ir embora? Ô, essa redinha é uma merda, mano. Por que você tá indo embora, cara? Tá cheio de comida ali pra você. Você come... Ah, você não come fruta! Por isso que você tá indo embora. Essas frutas aqui não te alimentam. Vocês tão com fome. O que vocês comem? Carne? Nossa, eles comem só carne, mano. Aí é versus in the fucks, né, mano? Fruta, pode ser. Fruta vocês comem. Tá cheio de fruta por aí. Mano, eu vou pegar umas carnes pra eles, senão eles vão começar a fugir. Tão fugindo já esses tontos. Não, não, não. Não se atreva. Cara, eles tão fugindo porque as galinhas tão aqui expostas. Eu vou tirar essas galinhas expostas daqui. Porque eu acho que eles ficam mais tranquilos, pelo menos lá no lugarzinho deles, né? Me dá essa galinha aqui também. Aí, pode comer pelo menos uns quatro que você já fica mais tranquilo. Alguém come vegetal? Não, mas o guaxininho come qualquer merda, né? Tonto, ó. Onde tem mais frutinha? Vou pegar mais frutinha aqui. Aí. Ô, esse slime que eu fiz, ele é muito bonito. Mas ele não é muito games, não, mano. Nectar e carne? É mó difícil alimentar essa porcaria. Mas pelo menos ele é bonito, né? Ele é bonitinho. Ele tem uns dentão de sabre, igual o Diego do Era do Gelo. E um par de asas de borboleta, igual a Butterfree. Então, ele é lindo de se ver. Tá, galinhas. Como é que estamos aqui, mano? Tá, tamo bem de galinha. Daqui a pouco eu já posso pegar. Vamos vender esses cocôs aqui, mano. 24, o guaxininho. O guaxininho tá valendo a pena. O feral também, tá. 34. O mel. 15. O pescador. 16. Nossa, mano. Tá muito baixo esses preços, cara. Eu vou vender, mas não porque eu quero. Por mais necessidade mesmo, né? Mas eu fiquei rico. Cara, mano. O bom desse jogo é que vendendo poucas unidades, ele já fica rico. Ou as coisas são menos caras do que no primeiro. Porque no primeiro era muito caras as coisas, mano. Eu era rico milionário, mas do nada acabava o meu dinheiro. É por causa do 7Z, né? Agora que eu lembrei, porque eu ficava tão pobre. O 7Z chupava todo o meu dinheiro, mano. Aqui não tem ainda, né? Eu acho que vai ter ainda. Mas, por enquanto, vamos comprar aqui também. Aproveitar que eu tô com dinheiro. Comprar um estoque. Ai, vamos deixar todos os meus silos full. Tô pra começar a guardar uns cocôzinhos em off, mano. Aí eu vendo aqui com vocês. Já tem uns ali, inclusive. Aqui vai ficar cheio? Não. Mas eu já pego pra vender, mano. Tô pensando. Aqui tem panapana. Eu preciso de mais 4. Vou pegar mais. E o que sobrar eu vendo, né? Aí pegar também os fosso fluorescente. Fosso fluorescente eu acho que eu não tô precisando lá na refinaria. Mas eu tô pensando em vender. Por que os preços tão tão ruins, né, mano? Agora que eu tô com um dinheirinho bom. Eu tô pensando em nem vender. Em dar uma juntada. Porque se eu não tiver mais onde gastar meu dinheiro, eu vou poder juntar um pouco. Porque apesar de já tá acabando as coisas pra eu fazer no jogo, algum dia vai ter atualização, né? Eu ainda quero ter um dinheiro guardado pra eu já voltar, ver os bagulho novo e aí... Tá ligado? Poucos episódios e eu já... já para. Por que, gente? Já estamos no episódio 15, se eu não me engano. Esse aqui é o episódio 15. E daqui a pouco... Já não vai ter mais nada pra eu fazer. Eu sei que acho que não tem um fim de jogo ainda com letrinhas e créditos. Mas... É... Como ainda não lançou... Então não vai ter um episódio final ainda. Mas eu vou parar de lançar Slime Rancher até lançar a atualização nova, né? Porque se não tem nada novo pra eu fazer, não tem porque eu ficar jogando. Eu espero uma atualização nova. Fico aí com um dinheirinho guardado pra quando ela vier. Quando ela vier, eu exploro e aí fico esperando as próximas, né? Vai ser mais ou menos isso o meu plano. A questão é... Eu preciso agora pegar cocô rosa e pegar cocô... Tigrado, rosa, panã, panã. Tem alguma coisa ali embaixo? Molhado. Precisa de seis molhados. Deixa eu guardar meus panã, panã primeiro. E aí eu vendo essas coisas... Não, calma. Preciso deixar dez. E não vender dez. Aí, perfeito, perfeito. Porque aí eu vou precisar pegar uns recursos pra comprar essas coisas, mano. Porque eu tendo os cocôs já guardados lá... Fica menos coisa na minha cabeça pra eu fazer. Aí eu só vou atrás de recurso... Quando eu for explorar... E fica menos coisa pra eu ficar lembrando, né, mano? Aí, vender isso aqui também. Quanto que tá valendo? 14? Nossa, horroroso. Esse aqui 12. Bífio. Ah, eu falei que ia guardar, mas acabei nem guardando, né, mano? Vamos vender pra ficar com uma gordurinha aí também. Daqui a pouco eu começo a guardar, mano. Aí, tigrado. Vale a pena eu vender o tigrado? O tigrado eu tô precisando, né? Aí, protocristalino. Tá, fizemos um dinheiro bom, mano. Vamos lá, então. Ali tem mais alguém que falar comigo? Não. Aqui tem mais algum cocô? Não. Mas tem cocô molhado que eu preciso. Se eu não me engano, são 6. Vamos pegar já 16. Vai já ficar com 10 sobrando lá. Porque esse cocô molhado eu tô usando em bastante coisa. Então, vou deixar já lá. Aí a gente sai ali pra pegar uns cocô rosa... E pegar uns recursos aqui perto, né? Que eu tô precisando também. Aí, cocô molhado. Agora, vamos lá. Dar uma exploradinha rapidinho só pra pegar recurso. Aí, eu acho que eu vou voltar e fazer minha fazenda, mano. E se pá, fazer um videozinho mais curto. Eu quero explodir ainda um gordo. Mas a questão é, tem um gordo pra explodir ainda? Aqui já acabou. Aqui, eu explodi o último, né? Eu acho que não tem mais nenhum aqui, pelo menos. Eu acho que eu dei uma boa explorada nessa ilha. Peguei poucos bolinhas. Peguei. Mas é que eu preciso explorar de noite, né? Eu acho que eu fui lá explorar de noite uma vez só. Tem o mel que a gente pode explodir. O guaxinim que eu quero deixar por último. E o pano-pano é que, inclusive, eu já comecei a alimentar ele. Mas eu não sei quantos néctar ele come. Se pá, eu vou explodir o... Eita. Ah, eu joguei aqui no último vídeo, né? É... Eu esqueci o que eu tava falando. Eu já joguei uns néctar pra ele. Não era isso que eu tava falando, na verdade. Era do mel, né? É fruta que come o mel? Se pá, eu vou explodir o mel hoje, mano. E aí, fica faltando só dois slimes. Se pá, vai ser a quantidade de vídeos que eu vou trazer. Então, eu acho que até lá, eu consigo comprar tudo que tem lá na loja. E o que eu não consegui comprar... Mano, eu vou esperar a próxima atualização. Não vou trazer vídeo só pra comprar coisa na loja, né? Porque aí, senão, vai ser vídeo de 30 segundos. E boa sorte. Ah, ia pegar aqui também umas cenourinhas. Porque não tá tendo muito cocô rosa não, mano. Come aí, filho. Com essa porcaria aí. Vou pegar umas galinhas aqui também, que eu tô precisando. Aí, cocôzinho rosa. Agradeço. Mais um cocôzinho rosa. Agora que eu quero cocô rosa, não tem, né? Ah, agora sempre que eu passava aqui era cheio de cocô. Agora não tem mais nenhum, mano. Maldade, sacanagem. Já vou jogar aqui, inclusive. Cadê os cocôzinhos azuis, mano? Cadê os recursos? Faz um mó tempo que eu não venho explorar aqui. Nem pode ser porque eu já peguei, tá ligado? Porque faz mó tempão que eu não venho pra cá. Uma galinha presa. Um jarro. Ah, pode estar aceitando tudo. Vai, mano. Ah, aqui. Primeiro recurso. Salmoura. Eu preciso de 30 salmouras. Eu acho que eu tenho duas. Então, eu preciso de 28, mano. Então, vai ser salmoura, hein? Deus amado. Eu não sei o melhor lugar pra pegar salmoura, porque eu não lembro, né? Eu lembro que tinha alguns lugares que tinha bastante. Eu lembro de um lugar que tem bastante óleo. Primordial. Agora, salmoura. Vou estar mais devendo pra vocês, pra falar a verdade. Cocô tigrado. É. Vou ocupar espaço, mano. Galinha, eu quero. Meus slimes estão com fome. Eu esqueci que eu ia alimentar meus slimes com fome, né? Eles devem estar todos malucos lá na casa deles, porque eu esqueci de alimentar. Mas, enfim. Aqui é o TP, que eu não vou pegar. Aqui eu volto pra casa. Aqui é mais rápido eu voltar pra casa? Ou aqui tem mais recurso pra eu pegar? Aqui tinha um recursinho, não tinha não? Vamos dar uma explorada pra cá? Jarro. Tá, galinha. Galinha eu aceito. O galoso eu vou deixar aí, mano. Calma, eu cheguei a explorar aqui, mano. Acho que eu não cheguei a subir nesses locais. Cheguei. Não, não, não. Calmou, calmou. Ai, que bonito. O que é ali? Ah, é a ilha. É o Vale Escaldante, tá? É que eu não consigo subir, mano. Eu não queria gastar energia pra subir. Eu acho que eu vou ter aqui, né? Aí, subir. Tá, mas onde que eu quero subir aqui, mano? Pra que que tem esse local? Dá pra vir pra cá? Bota uma pedra aqui que dá pra subir, mas o que que tem aqui? Nada. Vamos explorar pra cá que tá faltando. Mano, tá faltando uma bolinha. Pra eu acabar as bolinhas desse local, mano. Quais as chances de eu achar ela assim, na cagada? Pequenas, né? Ela tá uma escondida, como é a última. Pô, seria da hora eu já pegar isso aqui nesse episódio, né? Eu tô meio sem coisa pra fazer. Eu tô mais andando por aí, pegando coisa mesmo. Será que eu dou uma procurada maior nessa bolinha, mano? A questão é, será que é melhor fazer isso de noite ou de dia? De noite, acho que dá pra ver melhor, né? Que ela brilha. Tipo, eu vou explorar agora de noite mesmo. Aproveitar que tá de noite, então. Procurar essa bolinha maldita. Ali uns galos. Aqui uma salmoura. Ali eu tô vendo mais salmoura lá do outro lado. Ali. Ali também tem mais uma. A questão é, se eu fosse uma bolinha, mano. Altamente escondida. Aonde eu me esconderia, mano? Essa é a pergunta de um trilhão de dólares. Ah, que eu deixei alguma coisa alguma vez que eu vim farmar aqui. Nada. Pô, para de me morder, rapaziada. Meu nariz tá escorrendo, mano. Daqui a pouco eu já vou ter que ir no banheiro. Por isso que eu não gosto de gravar vídeo com o nariz entupido. É horrível. A questão é, se eu não gravo, não tem vídeo, né? Essa é a parte ruim. Ah, cocô rosa. Até esqueci que eu tava vindo atrás de cocô rosa, mano. É, não tem espaço! Ah, eu já guardei. Ah, mas eu tô com pouco cocô rosa, mano. Preciso de mais cocô rosa, inclusive. Não, pode comer lá, filho. Ai, me dá mais salmoura. Oh, tá com pouco recurso, mano. Oh, faz mó tempo que eu não venho pra cá pra pegar recurso, pegar cocô. E tá mó vazio. Não gostei, mano. A salmoura. Sabia que ia ter uma salmoura pra cá. A questão vai estar vindo a C. Tem mais salmoura? Eu não lembro. O que é ali mesmo? Era só uma caverninha? Dá uma olhada aqui que tem pra cá. Era só uma caverninha, mano. Aqui! É o TP pra algum lugar que, infelizmente, eu já não lembro. Porque eu lembro que eu ativei... Ah, pra aquele outro local. Será que eu vou pra lá pegar uns cocô rosa, mano? Acho que não, na verdade. Vamos ficar por aqui mesmo. Eu acho que aqui é mais gameplay, salmoura. Aí, perfeito. Eu vou ter que cortar. Mó preguiça, mano. Vamos 100% safe. Pegar aqui os recursos mesmo. O que que é isso aqui? Nada. Oh, oh! Tô sentindo falta de recursos. E também de cocô rosa, mano. O bagulho mais primordial não tá vindo a ter. Ali um slime agressivo. Mais slime agressivo. E a questão é outra salmoura ali. Como é que tá essa bolinha, mano? Como se fosse uma bolinha altamente escondida. Mano, eu estaria num lugar assim, ó. Tem uma bolinha ali que eu já abri. Tenho que lembrar de pegar aquela salmoura. Será que ela estaria aqui pra cima, mano? Acho que aqui é muito pra cima, né? Eu nem sei se é possível vir muito aqui pra cima. Tô com medo de cair. Sendo bem sincero. Ah, um bagulho do TP. Será que eu bugo se eu pegar o TP aqui? Não. Tentei passar em cima. O TP brilhando ali. Acho que eu já até cheguei a subir aqui em algum vídeo. Não cheguei não. Ali onde eu tava agora há pouco. Tá. Não achei bolinha. A grande questão é... Onde que vai entrar essa bolinha, mano? Eu queria muito achar. Mas tá meio difícil. Eu também não quero olhar na internet, mano. Um olhei porque eu já tinha jogado o jogo, né? Então eu tava com pregui de procurar. Onde que era essa almoura que eu ia pegar? Eu esqueci completamente onde é que tava. Aqui. Ai, agradeço, viu? Minha ganha tá doendo, mano. Acho que é a gripe. O vídeo vai ter que ser mais curto mesmo. O que mais tem pra cá? Oh, tá faltando pedra gelatinosa, mano. Principalmente pedra gelatinosa. De resto... Até aceito não ter. Puta bolinha que eu já peguei. Não quero cair na água, de preferência. Fiquei preso na árvore. Vou ter que sair voando. Foda-se. Salmoura aqui. Pode ser. Abelhinha aquela ali. Eu já li, né? Tem algum lugar que marca quantas abelhinhas? Eu já peguei. Tô vendo uma pedra gelatinosa ali, ó. Tem algum lugar que marca as abelhinhas? Eu não sei quais abelhinhas eu já li ou não, mano. Podia ficar marcando. Pelo menos trocar a cor da luz dela, né, mano? É meio difícil saber qual que eu li e qual que eu não li. Pode ser que eu já passei por umas e eu achei que li, mas não li. Aí é foda mesmo, né? Aqui mais uma pedrinha. Quantas pedras gelatinosas eu precisava? Eu não lembro. Eu sei que a salmoura era 28. Eita, que eu já vou estar aqui perto. Opa! Olha a salmoura ali, mano. Uma pedra gelatinosa, na verdade. O que tem aqui? Cocô rosa. Galinha. Agora que eu vi galinha. Esse tar aqui, vou jogar ele fora que eu preciso de cocô rosa, né? Ficar enchendo de tar aqui vai ser difícil. Vai pra cá. Tá, vamos jogar meus bagulhos aqui. Mano, ficou devendo cocô rosa. E o problema é, eu não tenho cocô rosa na minha fazenda. Eu só acho cocô rosa aqui. Ou seja, eu tenho que procurar com mais força, mano. Mais força, mais força de vontade. Porque senão, vai ser various in the fucks, né? Eu posso alimentar os slime que tem aqui. Rosa. A questão é, será que ele vai comer? Vai pra caralho. Come aí, filho. É que vai criar tari nesse aqui, né? Tem que ser mais esperto. Come aí, filho. Me dá esse cocô aqui. Agradeço. Me dá esse cocô aqui. Obrigado. Viu, gente? Fico muito feliz. Ali não é nada que a galinha é normal. Ah, pedregosa. Eu tô com preguiça, mano. Eita, ela fez um drible do Ronaldinho ali que eu vi. Tem um tar aqui. Eu já subi ali, né? Acho que já. Sai, tar. Aqui tem mais um cocô rosa que eu vi. Camuflado. Aí. O que mais eu tô precisando, mano? Tá faltando quatro salmouras fortes. A questão é... Tem por aqui salmouras fortes? Ali é perigoso. O que que tem pra lá, mano? Eu já fui daquele lugar perigoso? Tô muito lembrado, não. Aqui tem uns slime coelho. Calma. Como que eu chego ali? Eu não sei chegar naquele local. Acho que eu já fui lá. Mas acho que eu não explorei com muita força de vontade, mano. Vamos dar uma explorada pra cá. Slimes agressivos. Deixa eu aproveitar a cabeça deles. Não me morde. Ah, é pra dar uma voada, mano. Ai, agradeço, viu? Tem bolinha aqui? Por um momento achei que ia ter. Tá. Mano, se eu fosse uma bolinha, eu diria que eu ia estar por aqui. Porque eu vim pouco nesse local aqui. Tem um TP aqui, mano. TP esse? Eu nunca liguei esse TP. Mano, mas se tem um TP aqui, tem que ter um gordo. Será que até agora eu não achei um gordo? Não, calma. Isso aqui tem que ser explorado com mais dedicação, mano. Ali é uma salmoura. Mano, tem que ter um gordo por aqui. Ali é uma gelatina. Deixa eu pegar já, aproveitar. Mano, será que tem um slime por aqui que eu nunca vi? Não, isso seria... Não, não. Mano, eu explorei muito esses locais pra cá. Eu vim aqui quase todo vídeo lá no começo. Será que eu sou burro, mano? Porque realmente tem um TP. A questão é, será que é pra uma atualização futura? Ali eu já fui, né? Ou realmente tem um gordo que eu não vi? Ali é uma bolinha que eu já abri. Borango. Ah, pegar a galinha, vai. Não, aqui embaixo não tá. Aqui é o slime agressivo. Aqui, nada demais. Será que lá em cima vai ter alguma coisinha, mano? Vou dar uma aproveitada, vou dar uma voada aqui, mano. Calmou, calmou. Tem alguma coisa pra cá? Não, mas a gente pode subir aqui, ó. Aê, 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 aê. Pra cá? Pra cá? Não, calma, calma. Vamos com cuidado. Com cuidado é sempre bom. Vamos tentar ir pra lá, mano. Pra lá acho que eu não vim ainda. Ah, mentira. Gente, achei a última bolinha. Era pra cá mesmo. O que vai vir aqui de bom? É a última bolinha, tem que ser algo bom. Fragmento de rochas. Slime rochosos conseguem seus espinhos rolando sobre pequenos fragmentos de pedra como? Sim, de pedra como, mano. Parabéns aí. Não entendi nada. Mas aparentemente... Mano, terminamos as bolinhas então dos campos de arco-íris. Perfeito. Não era um dos meus planos do episódio. Mas eu tô encucado agora com esse TP, mano. E já concluímos um plano que eu não tinha. Mas a questão é... Cara, eu estou intrigado com esse TP. Que eu não lembrava dele. Eu tô pensando... Na verdade eu não tô pensando muita coisa não, mano. Que eu penso bem pouco. Mas eu tô um pouco preocupado, mano. E aí? O que eu faço agora com esse TP? Eu tô achando que ainda não tem algum gordo aqui que teria tecnicamente. Porque eu já explorei essa ilha, né, mano? Eu não achei nada. E também tá faltando uma salmoura. Eu não quero voltar pra casa faltando uma salmoura. Deixa eu ver se eu acho uma salmoura por aí. Tem que ter uma salmourinha por aqui. Vai, mano. Uma minha só, vai. Qual é, jogo? Não seja mal, não. Eu já explorei muito tempo. Já dá quase meia hora de vídeo. Aí, cocô rosa. Quase esqueci que eu tava procurando. Mais cocô rosa ali que eu vi. Não, não come. Quer dizer, aquele lá você pode comer. Esse aqui você não come, não. Agradeço, viu, filho? Tá, tem que ter uma salmoura pra cá. Senão eu vou ficar bem triste. Salmoura? Salmoura? Em qual lugar eu ainda não fui buscar uma salmoura, mano? Pra lá eu fui? Não lembro se eu já fui pra lá. Não sei nem onde é pra lá, falar a verdade pra vocês. Mas tô pegando umas frutinhas aqui, mano. Frutinha e cenourinha, né? Salmoura? Cenoura? Pedra? Pedra gelatinosa? Não, mas tem cocô. Não, mas tem cocôzinho, mano. Cocôzinho dos irmãos. Aí, boa. Tá. Eu só preciso de salmouras. Salmouras e pedras. Ah, aqui uma salmourinha, mano. Perfeito. Aqui dentro, que eu não lembro o que que tinha. Acho que era o gordo, né? Ah, pedrinha, inclusive. Acho que aqui era o gordo fosforescente, que ele ficava escondido, não era? Não lembro direito, mas acho que era. O que mais tinha aqui, mano? Uma aguinha. Mas eu abriu essa porta. Ai, tinha uma bolinha. Tá. Ainda bem que eu vim até aqui. Tinha mais umas pedrinhas. Calma, eu tinha uma só. Ah, não. Ela explodiu pra cima. Vai ser a outra explodiu pra cima também, eu não peguei. Tinha, aceito. Mais uma pedra gelatinosa pra cá? Não. Tá, então conseguimos tudo o que eu queria, mano. Só os cocô-rosa que ficou devendo um pouco, não vou mentir. Esperava um pouco mais. Mais uma salmoura ali. Aqui, inclusive, já é pertinho de casa, né? Aproveitar que faz tempo que eu não venho aqui. Ah, que o barquinho foi aqui que eu cheguei, mano. Eu vim de barquinho. Lembra que eu caí nesse barquinho, mano? Eu caí bem aqui, acho que foi no primeiro episódio. Minha primeira queda. Que tristeza, né, mano? Eu não lembro se eu tinha alguma coisa no inventário. Acho que não. Mas mesmo assim, foi uma queda e tanto que eu tomei ali. Eu escorreguei, né? Não sabia voar ainda. Cara, o jogo, ele é outro jogo assim que você aprende a voar. Porque o jogo fica bem mais fácil. Ah, aqui inclusive eu saio na minha refinaria, né? Aproveitar e pegar esses atalhos que faz muito tempo que eu não pego, mano. Eles estão aqui há mó tempão. Eu nunca pego. Eu também falei que ia criar um slime aqui embaixo, né? Ainda eu tô pensando nisso. Tem bastante espaço, mano. Ele não vai embora. A questão é, o que que tem nesses buracos mesmo que eu não lembro? Tô com preguiça de procurar, pra falar bem a verdade. Guarda esses cocô rosa. Agora nós guarda pedra e guarda salmoura. O que que a gente pode comprar aqui de bom, mano? Ah, faltou dois portos e rosa pra comprar vida. Aqui não dá. Dilatador. Falta dinheiro e cocô de sabre. Ah, cocô de sabre eu não guardei, mano. Eu peguei, mas eu não guardei. Tá. Ah, aqui dá pra gente comprar tanque seguro. Recuperar 20% do conteúdo do seu tanque vac. No caso de mergulhos acidentais no mar de slime ou de outras formas de perda de saúde. Mano, eu preciso disso. Falta um plorte dourado também, mano. É muito comigo esse plorte dourado, né? Mas eu preciso lembrar sempre de andar com pelo menos uma comida no inventário. Pra eu poder, se eu achar um slime dourado, eu alimentar. Cara, vou comprar isso aqui por motivos de... Tá com dinheiro sobrando mesmo? Comprei. Agora, vamos atrás desses dois slime rosa. E também desse dinheiro, mano. Mas antes disso... Ah, eu preciso de mel selvagem pra fazer isso aqui. Esse aqui foi o que ele me deu, né? Plorte, guaxininho e morcegueta. Um desse daqui que eu falei que eu ia fazer. O que mais nós podemos fazer aqui que eu falei que eu ia fazer? Isso aqui, né? Minha vitrine do slime número 1. Isso aqui vai usar slime rosa, mano. Slime rosa tá faltante. Ah, foda-se. Eu quero minha vitrine. Era 5, pão de lava. Agora que eu vi. Permite que outros slimes saibam quem é. Sem dúvida, o slime número 1. Isso aqui que eu comprei é a isca especial de slime. Serve para inofensivamente atrair slimes que comem carne. Tá, vamos botar... Onde que eu vou botar minha vitrine número 1, mano? Vai ter que ser lá em cima, né? Tem que ser num lugar de... De prestígio. Onde que seria um lugar de prestígio na minha fazenda, mano? Um lugar bonito. Você olha e fala... Caralho! Que lugar foda! Cara, aqui na ponta, né? Eu diria. Ou não? Onde que é o lugar de prestígio? Onde que é bonito aqui na minha fazenda? Lugar nenhum, né? Tudo feio na minha fazenda. Caraca, que da hora! Aqui, ó. Aqui é bonitinho, mano. Vou deixar aqui. Vou botar aqui minha vitrine. Aí. Qual slime eu vou colocar aqui? Meu guaxinim mesmo. Obviamente, né? Vamos lá pegar ele. Então, na verdade, vamos primeiro botar aquele bagulho das galinhas que eu acabei de fazer. Que é bom que já atrai uns slimes, né, mano? É bom pra deixar slime mel aqui. Ah, é. Esqueci, mano. Rosa? Deixa aqui, ó. O rosa come de tudo, então ele vai ser atraído. Já peguei os cocôzinhos que faltavam. É que eu... Nossa, eu preciso de mais, né? Que eu fiz a vitrine. Eu gastei 20 na vitrine. Eu preciso de mais cocô rosa, mano. Mas agora eu acho que vai ter mais porque eles comeram, né? O problema é que não tinha cocô é porque não tinha comida no chão. O problema também é que eu peguei as comidas do chão, né? Então não vai ter muita. Ai, me dá mais. Aceito, viu? Esse aqui eu vou levar também o algodão que eu já jogo lá. Vou pegar só mais uns cocô rosa pra ver se consigo fazer a minha melhoria. Ah, aproveitar que eu tô com um inventário pra isso. E faz tempo que eu não dou essa voltinha pra pegar uns cocô. Vou dar uma voltinha pegando esses cocôzinhos então, né, mano? Ali tem mais slime rosa. Vou alimentar eles com... Cara, uma cenourinha, vai. Põe uma cenourinha aí, meu filho. Errou a boca de novo. Cocô rosa. Caralho, cara, você tá com muita fome, filho. Já comeu, mas come de novo, não tem problema. Você não. Você não foi chamado. Vai pra longe. Aí. Você comeu também? Comeu também. Tá. Comeu ali também. Vocês estão com fome, filhos? Comem aí. Esse aqui não tá com fome. A comida rebateu nele. Você também não? Não. Ô, qual slime tá com fome aqui, mano? Na moral. Você tá com fome, filho? Tá com fome pra caralho. Ele tá com muita fome. Eu vou dar até duas cenourinhas pra ele. Tó. Tó. Aí, boa. Boa. Jogou muito. Aí. Boa, man. Jogou demais. Vamos jogar aqui, inclusive? Já libera meu espaço, né? Aí. Tá. Eu preciso de dinheiro também, né? Agora que eu lembrei. Podia ter guardado os algodão. Mas pega esses tigrados aqui que tá sobrando. Não tem problema. Galinha. Tigrado. Gosto. Mais tigrado. Tem rosinha aí também, mano? Tem uns rosinha, sim. Quero uns rosinha. Aí. Você não comeu, filho? O que que é isso aqui? Coelho, gato. Pode comer. Aí. 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 Nice, nice. Aquele lá não quero. Cadê? Não. Come aí, filho. Come você também. Ei, rebateu a comida. É foda. Não, você atreva. Devolve minhas cenourinhas. Aí. Quem mais quer comida, mano? Você quer comida? Você quer comida? Errei pra caralho. Ah, você já comeu provavelmente, né? Mas come de novo aí. Não vai comer porra nenhuma, né? Dá o cocôzinho aí, filho. Você comeu? Come agora. Aí. Boa, 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 boa. Tá. Pegamos aí uns cocôzinhos rosa, mano. A questão é, acho que não é suficiente ainda, né? Tá daqui, filho. Não, eu gosto de você. Pedra gelatinosa. Pra não vender isso aqui, que tá aqui perto mesmo? Eu volto e pego essa pedrinha gelatinosa, mano. Ai, cocôzinho. Gosto, gosto, gosto muito. Esse daqui, sinceramente, foda-se. O que que eu preciso guardar aqui, mano? Rosa. Cadê os rosas daqui? Gente, cadê os cocôs rosa? Aqui. Nossa, lá no meio. 18. É 30, né? Tá faltando 5, então. Você quer comer aí, filho? Na moral, quem quiser comer... Tá faltando 5 cocôzinhos pra comprar uma vidinha nova? Come aí. Na moral. Ah, mano, eu quero já comer cenoura lá no canto do meu saco, velho. Ô, eu preciso de slimes rosas com fome. De preferência, com fome é essencial. Você tá com fome? Dá pra cara. Você tá com fome? Você tá com fome? Tá, 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 tá. Gameplay sendo obtida. A gameplay está sendo obtida. A grande questão também é. Tá faltando 1 ainda. Ela foi obtida, mas ainda tá faltando. Tá faltando 1. Você tá com fome? Eu não ia pra você ter comido. Não sei. Acho que não. Você tá com fome? Cara, aquela pedra gelatinhosa já ficou pra trás, tá ligado? Eu já não quero saber dela. Cenoura também? Pode ficar aí pra vocês, mano. Já peguei o que eu queria. Aí, perfeito. Vou botar pra casa já. Eu já tô bem, mano. Não vou pegar aquela pedra lá, não. Algum dia eu volto lá e pego. Tô com as minhas... Ah, mais coisinha aqui ainda. Mais um. Tô com os meus cocôzinhos rosa. Vou botar, então, pra casa. A gente compra a vidinha. E aí, eu vou só ter aquele gordo lá explodir ele e ver o que ele dá, né, mano? Quanto tempo de vídeo? Uma meia horinha aí? Um pouquinho mais? Dá pra gente ir lá rapidinho, mano. Mas uns 10 minutinhos o vídeo não fica muito grande, não. Quem come fruta aqui, mano? Carne, fruta e legume. Pode comer aí, então, filhão. Come aí, de montão. Na verdade, não vamos comer nada porra nenhuma, não. Vou vender... Vou queimar aqui, ó. Aí, boa. Nice, 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 nice. Drop em cocôzinho, mano. Eu aprendi que não pode jogar água nos cocôs, mano. Eu perdi mais ou menos umas 30 unidades de cocô. Porque eu joguei água e ele some, mano. Eu falei, ah, não vou ficar me queimando pra pegar esses cocôs, não. Joguei água e sumiu tudo. Infelizmente, eu sou um grande estúpido. Mas eu não sabia que isso funcionava assim, né, mano? Se eu tivesse lido a wiki, provavelmente, eu saberia. Mas agora eu sei sem ele... Sem ele... Sei lá, lá. Sem ele é a wiki. Pense nisso. Eu também preciso de dinheiro, né? O que eu vou poder vender aqui? Pode vender esse aqui. Esse aqui pode vender. Esse daqui pode vender também, mano. Vamos vender os zígnios. Quanto que tá o zígnio? 25? Aproveitar aqui, então, que eu tenho um zígnio guardado. Quanto zígnio eu tenho? 28, mano. Perfeito. O meu bagulho de pegar slime gordo tá ali atrás ainda. Não apareceu nada. Eu não sei se eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que não, né? Porque no 1 era só esperar. Então, cara, vou considerar que é só esperar, então. Aí, cocôzinho ígnio. Galinha. Depois eu vou alimentar algum slime esfomeado. Isso daqui. Pode jogar lá. Aí, agora nós compram a nossa vidinha. Tudo 100%. Perfeito. Perfeito. O vida, então, tá no máximo. Eu preciso achar mais esse bagulho de força. Esse dilatador. Tá faltando 20 plort de tigrado. Eu contei errado. E 20 plort de dente de sabre. Então, eu vou fazer o seguinte. 20 caçador também. Vamos lá pegar esses que tá faltando. E aí, eu vou lá explodir o gordo. Mas já vou aproveitar que eu vou passar na minha fazenda. E já pegar. Ele come o... É o mel que eu vou explodir? Não lembro qual que é, mano. É mel. Ele come fruta. Tá. Qual fruta? Precisa dar do pogo, né? Que pogo é podre. O mel curte manga menta, mano. Vamos aproveitar, então. Levar umas manguinha menta pra ele. Aí, ó. Encher a bolsa de manguinha menta. Acho que 25 já é suficiente. Mas vou levar 50. Ah, 48 pode ser, mano. Vamos aproveitar que já tá tudo crescido aqui. E já vamos pegar. Porque a gente já passa ali distribuindo. E aí é bom, mano. Vou tentar fazer todo fim de vídeo. Dar uma... Uma cuidada da minha fazenda. Porque aí não fica muita coisa pra fazer em off também. Ah, já ficou cheio. Não tem problema. Aí, me dá mais isso aqui. Aí, agradeço, viu, gente? Felicidade aí pra vocês. Aqui também? Cara, o alface eu preciso trocar. Porque o alface só come o... O coelho. Eu tenho um só do coelho, mano. É foda, né? Aí eu preciso fazer minha fazendinha também, né? Agora que eu lembrei, cara. Minha fazendinha. O que tá sobrando aqui? Quatro? Cinco de cada? Vamos guardar cinco aqui de cada, então. Aí. Guardar cinco desse aqui também. Eu não quero que nada apodreça, mano. Aí. Vou fazer mais um dinheirinho pra fazer minha fazendinha ali, mano. Agora que eu tô lembrando. É um dos meus objetivos também, né? É, eu nunca consegui fazer vídeo curto, mano. Aparentemente, eu sou viciado em jogar esse jogo, mano. É foda. Tá, mangamento. Eu preciso lembrar de não jogar. Quem que curte beterraba? A beterraba é aqui no meio. Eu já tô ligado que eu tô farmando isso aqui há um tempão. Tó, filhos. Beterraba, vocês ainda tem dez. Não tem problema. Vamos jogar mais aí. Quantos que tinha aqui mesmo? Aí. Ficou bom, mano. Só não me mata de preferência. Obrigado, viu? Quantos slime tem aqui? Tá faltando ainda, né? Eu morreu uns. Tá com seis. Tá faltando quatro, mano. E pra quando a gente tiver lá, nós já pega. É qualquer o azul ou o bum. Pode ser. Aqui tá sobrando umas comidas, hein, mano. Se vocês não vão comer, eu vou ficar podre. Se vocês não vão comer, eu vou guardar de volta, tá ligado? Amor, calmou. Também não é de graça, também não. Eu vou morrer. Calma, calma, calma. Como você... Não. Meu Deus do céu, mano. Quase que eu faleci. Por que você fugiu, filho? Você tá cheio de comida ali dentro. Explica pra mim por que você fugiu. Só pra eu ter uma ideia mesmo. Vou deixar mais umas comidinhas ali pra ele, porque eles tão fugindo, né? Aí, tá. Pronto. Isso daqui é lá na caverna. Isso daqui é o meu único slime coelho que tem, que inclusive... Oh, se começar a fugir muito, vocês vão pra natureza, mano. Não tô de brincadeira, não. Tá ligado? Não tô... Tô poucas. Aí, ficou cheio, inclusive. Se sobrar, eu vou queimar. Foda-se. Aí, queimado. Tá, agora. Galinhas. Vamos aproveitar e pegar umas galinhas. Aí, aí. Aí, meu slime ovo, por favor. Não saia daqui, porque eu só tenho um. Aí, enchi o bolso de galinhas. Várias galinhas, das mais bonitas. Pronto. Quem come galinha? Vamos lá na caverna. Quem come galinha aqui? Vocês comem galinha, né? Mas já tem. Você também já tem. Você também já tem. Você come. Mangamenta. Acho que eu vou precisar só de 25, mano. Vamos jogar umas mangamenta aqui. Deixar 15 aqui, vai. 20 não, 20. Aí, pronto. Agora vamos lá na caverna rapidinho. Jogar essas comidinhas lá pra eles. Onde que é a caverna? É aqui? Esse TP, mano. É verdade. Eu não lembro desse TP. É quando volta, né? Acabei de lembrar. Aí, vamos voltar aqui, então. Essas galinhas. Da roseira é o boom. Aqui não vai ter boom. Mas aqui vai ter... Você que come frutinhas. Come frutinhas aí, filho. Aí, com borango. Você come. Fruta e carne. Ah, é a romã. Tá, infelizmente não vai estar vindo a ter romã. Você come galinha, então, mano? Toma umas galinhas aí pra vocês ficarem felizes. E guarda umas aqui, ó. Aí, você o quê? Fruta e carne. É o hunter? Com o que é que tem aqui? É o zubate também, né? Cara, vai ter que ser galinha também, mano. Eu não tenho muita disponibilidade de cardápio. Aí, ó. Pode ser essa aqui também. Eu não vou lá na arcada gastar isso aqui, não. E aqui? Pronto. Pronto, pronto, pronto. Maravilha. O que eu ia fazer mesmo? Que eu já esqueci, mano. Eu ia fazer alguma coisa. Pegar os cocôs que faltavam, né? Agora que eu tô lembrando. Qual que era? Era tigrado. Faltava 20. Tem 20 tigrados aqui? Aí, qual mesmo que era? Eu esqueci, mano. Faltava mais. Era fosfurecente? Acho que não, né? Hunter? Acho que tava faltando 10 ou 20. Vamos pegar o que tiver aqui. Ou não era Hunter? Cara, vou pegar o que tiver. O que não tiver, não vou pegar, né? Obviamente. Mais. 20, 20. Perfeito. 20 desse, 20 do outro. Era mel também? Mel tem aonde? Lá no meio tem. Não vou precisar ir tão longe. Tá. E tinha mais um que era menos, né? Nossa, mano. Eu devia ter me atentado mais aos meus objetivos, que eu já esqueci. Deixa eu depositar lá já. Cristalino que faltava? Tá faltando mel que eu tô ligado. Mas vamos ver qual mais falta? Eu já coloco tudo pra cá, né? Aí, plorte tigrado. Plorte caçador. Talvez em off também eu vou dar uma farmada em cocô, a rosa. Porque eu não tenho, né? Caçador não. É cristalino. Precisa de 30 cristalino. Dourado, infelizmente. Não vai tá vindo a ter. Ah, dente de sabre. Tá. Vamos pegar, então, 30 cristalino. 20 dente de sabre. E jogar uns mel lá também, de extra. Cadê? Onde que vai ter tudo isso? Alguém mais que você quer falar comigo? Fazenda. Não, é na arcada. Na arcada vai ter dente de sabre, vai ter mel. Só não vai ter o cristalino. A gente pega aqui no meio, então. O que que tem cristalino aqui no meio? Abama energia, infelizmente. Ah, que o pessoal curte uma mangamenta, né? Mas como eu vou ter que explodir o gordo? Vocês vão ficar com fome um pouquinho mais, viu, rapaziada? Eu preciso pegar um de você também, né? É que ele fica pedra durante o dia. Calma, se ele fica pedra durante o dia... Meu Deus, mano. Isso aqui vai dar merda. Eu preciso botar uns canhão aqui. Vai dar muita merda. Você, vai pra lá. Você, volta pro seu curral. Mano, eles estão com muita fome. O que que vocês comem? Carne. Mano, o problema é esse aqui, que só come carne, mano. O outro come fruta. Então, vou pegar umas frutas ali. Vocês voltam pro cercado de vocês, mano. Vocês voltam pro cercado de vocês. Não, é só carne. Puta, gente, eu preciso de carne. Calma, 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 calma. Eu, eu no sistema. Eu preciso de carne urgente. Vamos levar você só. Deve ter separado. Ai, mano. Ai, mano. Eu esqueci que aqui ia dar merda se eu viesse, mano. Ai, eu preciso de carne. Eu esqueci. Eu joguei minhas carnes lá na caverna, cara. Aí é foda, né, mano? Onde eu botei meu... Meu slime número 1 também? Lá na frente, né? Calma. Deixa eu jogar slime número 1. Aí... Ficou lá. Vamos ver quem quer falar comigo? É a Tora. Puta, a Tora fala muita coisa, mano. Olá, Bia. Eu queria te dar algo legal, então tentei fazer biscoitos pra você, mas... Hum, confeitaria não é exatamente minha especialidade. Robson disse que ficaram muito... Muito comestíveis. De qualquer modo, eu comprei uma coisa pra você em vez disso. Espero que goste. Mangue rosa! Ah, me deu coisa, mano. Achei que ela ia falar mais historinha. Não, calma, não quero falar com você não, mano. Fica tranquilo. Fiquei errado. Vou pegar o mel aqui já, então. Aqui ainda tem uns bagulhinhos. Mel e cristal. Vou pegar 30 de cada? Por motivos de... Eu quero 30 de cada, né? Aí, melzinho. Cristal, mas pega aqui também. Aí, bom de montão. Agora... Oh, aqui tá cheio, hein, mano? Vou vender umas porcarias dessa aqui. Vou vender 50 de cada. Eu preciso de dinheiro pra fazer minha fazenda, né? Gente, infelizmente, não vou explodir nenhum slime esse episódio. Então, decidi. Meu vídeo vai ficar muito longo. Eu não sei nem quem vai sair daquele bicho. Vai que saia um TP pra um lugar novo, né, mano? Não, não, não. Próximo vídeo, a gente explode outro gordo. Esse aqui, infelizmente, não teremos gordo explodindo. Teremos apenas slimes alimentados, felizes. Tá ligado? Vocês perderam a explosão de um gordo, mas ganharam uma fazenda muito feliz. Porque eles estão muito felizes aqui. Eu preciso de carne urgente, né? Vou pegar aqui umas galinhas. Aqui deve estar cheio. Aí, galinhas, galinhas. Quero galinhas. Pintonto. Não vou estar querendo, não, mano. Mas eu aceito galinhas. Aí, aí, aí. Fecha 40? Fecha 40, então. Galoso, pode voltar. Aqui. Bum. 16 reais. Pode ser. O rochoso, 15 reais. Pode ser também, mano. Tô aceitando 15 reais. Qual que é o botão 5? Aí. Tá, não vai ser suficiente, né? Preciso vender mais coisa. Pra fazer uma boa hortinha lá no meu agulho de coral. Preciso de mais dinheirinho, mano. Guardar aqui meu plorte mel. Aí. Vou levar essas galinhas lá pra que esse slime esfomeado. Pegar os dentes de sabre. Vender mais uns dinheirinho. E aí, fazer minha fazenda. E acabou, né? Fim do vídeo. Onde que é? Porque eu preciso mesmo? Pra cá. Pra cá? Pra cá. Vamos lá correndo, então. Meu slime deve estar transformando minha fazenda numa boate. Se não tiver tar, tá ótimo. Se não tiver tar, tá ótimo. Não tem tar. Pelo que eu vejo, não tem tar. Pelo que eu vejo, não tem tar. Pelo que eu vejo, não tem tar. Vou jogar a galinha ali dentro, pra eles ficarem lá dentro, né? Vai pra lá. Agora vocês querem voltar, né? Seus traiçoeiros. Seus tranqueira. Pode voltar pra lá. Você. Para de... Para de atrás do curral dos seus primos. Ninguém come cocô que não devia. Ninguém come cocô que não devia. Pode voltar lá pra dentro, filho. Você aqui dentro. Vocês também precisam de incentivo, né? Tem umas frutas aí que ficou, mano. Mas espera apodrecer, tá ligado? Não tem muito o que eu tá fazendo agora. Vou ficar tirando fruta daí de dentro, não. Aí. Cadê o outro tonto? Eu sabia que tinha mais um tonto, mano. Tá. O pior não aconteceu. Mas tem melzinho aqui pra eu vender, hein, mano. Preciso de dinheirinho. Vou aproveitar que aqui vai ter bastante mel. Deixa cinquenta, né? Cinquentinha. Aí. Aqui vai ter o quê? Não tem mais mel do que deveria, hein? Outro tonto. Fugiu. Aqui. Panam, panam. Ah, é. É pra isso que eu vim aqui, né, mano? Já ia esquecer. Eu vim pra cá pra isso e já ia esquecer. Vamos pegar tudo que sobrar eu vendo. Se eu não me engano, o preço desse aqui tá bom, mano. Aí. Boa, boa. Aqui também dá pra vender alguma coisinha? Ah, o pescador vai aproveitar. Vamos limpar esses inventários aqui. Aí. 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 Para de sair, viu, filhos? Comem aí e parem de encher o saco. Ali. Ah, que eu tô guardando minha ramã roxa, né? Inclusive, já vou aproveitar que eu vou fazer minha fazendinha daqui a pouco. Vai ter ramo roxa. Vai ter isso aqui. Vai ter pogo. E preciso de uma cenourinha, mano. Será que eu tenho uma cenourinha aqui em algum lugar? Ah, claro que tenho, mano. Claro que tenho. Aí. Essa cenourinha sapogo... Se eu não quiser dar pra ninguém, eu só queimo ali e faço cocô igno, né? Então, de qualquer jeito, não vai ser ruim, não, mano. Mas, eu tô precisando mais de alguns tipos de vegetais. Então, se pá, eu vou duplicar alguns. Por exemplo. Não sei quais, mas eu vou provavelmente duplicar alguns, né, mano? Vender aqui uns cocô. Mel. Quanto que tá valendo mel? 14. Pescador, 15. Nossa, tá muito ruim, mano. Tá podre de horrível. Mas não vai ter muito o que eu tá fazendo, né? Eu não peguei a romã. Acho que a romã caiu no chão, porque não tinha espaço. Vamos vender aqui os bagulhos. Quantos que eu preciso aqui, mano? Eu acho que é 30, né? Eu tenho absolutamente nenhum. Ah, eu tenho 10. É, então é 20. Se eu tenho 10, é 30. Então, eu já tinha 10. Então, é 20. Ah, bota 30. Vai. Ai, bota aí 30. O que que eu posso comprar? Eu acho que não era nada, né? Eu só tava deixando aí por via das dúvidas. Eu preciso de dinheiro. Isso era zum, zum. Flórter dourado. Não vou até vir na T. Ah, aqui eu queria fazer alguma coisa. A ducha, né? Ah, eu preciso de mel. Próximo vídeo eu pego, então, mano. Torneira. Preciso de salmoura. Só que eu já fiz o sino. Vou fazer o sino. Ah, não precisa de mel. Isso aqui. Podre. É, mano. Próximo vídeo eu dou uma olhada nos utilitários aqui, mano. Decoração. Algum vídeo eu faço. Forte cabum e pó de lava. Mercado remoto eu não tenho ainda. Aqui não faz muita necessidade nesse aqui, mano. No primeiro eu acho que fazia mais porque tinha os drones que ajudavam, né? As abelhinhas. Mas nesse aqui, quanto é que tá valendo? 18. Podre de horroroso, né? Mais alguém que falar comigo. Mas primeiro, deixa eu voltar ali e pegar minha romã que eu esqueci. Eu acho que com 3 mil eu consigo fazer 3 fazendinha full. Não consigo? 250. Eu não lembro quanto custa os aprimoramentos, infelizmente, mano. Tá aqui no chão? Ah, não. Eu só esqueci de pegar mesmo. Olha que burro. Tá. Como então plantar lá? Tem 5 espaços. Eu não vou colocar um silo. Qual... Qual coisa eu quero duplicar, mano? Eu acho que o de mel, eu tô precisando muito, porque eu tenho um mel aqui, dois mel aqui. É, eu vou botar duas mangas menta, mano. Tem manguinha menta aqui pra eu pegar lá? Não, cocô molhado. Ali não tem nada. Tá. Mas vamos vir aqui, então. Aproveitar que acabou a minha energia. Eu tenho uma manguinha menta também, mano. Cadê uma manguinha menta? Fala pra mim que eu tenho uma manguinha menta guardada aqui. Não tenho, mano. Não tenho, mas eu tenho uma cebolinha ali. Manguinha menta. Uma manguinha menta. Tá, que bom. Tá, uma só por enquanto. Calma. Depois eu colho esses aqui, mano. Vamos ali fazer minhas fazendinhas. Já pego uns cocô molhados também, que eu preciso mostrar eles ali, né? Que nesse vídeo aqui eu acho que eu nem mostrei. Mas deve ter uns cocô aqui, mano. Olha lá, eles fazendo cocôzinho. É mó bonitinho os bagulhinhos deles. Eu gosto do slime aqua. Curral não. Eu quero plantation. Aqui vai ficar. A minha cebola. Aqui vai ficar. O local aqui, mano, combina muito com uma cenourinha, não? Não, uma manguinha menta. Uma manguinha menta. Aqui. Aqui combina muito com uma romã roxa, mano. Não tem nem como a gente rocha, na verdade. Não é roxa, não. É rocha. Nossa, quanto tempo eu tô falando errado? Eu não sei. Ah, e aqui combina muito com uma pogo frutti, mano. E aqui é a cara de uma cenourinha. Fala pra mim se é a cara de uma cenourinha aqui, mano. Agora, começar a comprar os aprimoramentos, né? R$350. Pode ser, senão vai ter dinheiro, mano. Preciso vender mais coisa. Irrigador também. O bagulho de espantar slime, sinceramente, não é meu foco agora. Aí. 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 Vou ter dinheiro pra mais uma coisa. Então, calma que a gente vai fazer dinheiro. Vou pegar o cocô dos aguados primeiro. Quantos cocôzinhos tem aqui, mano? Vocês não tão timidos não, né? Fala pra mim que vocês não tão timidos. Vocês foram pra lá tão timidos pra caralho. Vai pra lá, filho. Se não pertença aqui, não. Aí, boa. Vou certinho. Aqui, me dá mais cocôzinho. Aí. Aí. Mais algum cocô? Não. Tá, onde mais é a poça daqui, mano? Tem mais alguma poça. A questão é, eu não lembro onde. Mas eu lembro que tinha. Poça? Onde que é a poça, mano? Ah, ali, ó. Achei. É só quatro que tem aqui? Acho que é, né? Pô, é muito bonitinha essa poça, mano. A água desse jogo é muito... Muito perfect. Olha. Parece que eu tô numa água de verdade. Quer dizer, exatamente de verdade, né? Mas very much beautiful. Ali é cocô? É cocô. Tá, 33 cocôzinho mel, mano. Acho que dá pra fazer um dinheirinho bom aí. Mel não. Aqua. Mas, de qualquer jeito, a gente vende ali daquele meio que tá cheio de cocô. Acho que deve estar até cheio alguns burralzinhos. Aqui nós já pegamos, não, mano. Já o vídeo vai ficar muito longo. Vamos só terminar isso aqui mesmo? 50 minutos já. É, eu não consigo fazer vídeo curto, mano. Mas, de qualquer jeito, se eu não fosse fazer isso aqui nesse vídeo, eu fazia em outro. Então, de qualquer jeito, vídeo grande ou vídeo curto não faz diferença. Eu só ia ter mais vídeo. Então, pra vocês, não muda muito. Mais alguém que falar comigo? Quer? Mas eu quero vender cocô. Ninguém se importar. Me der cocôzinho aqui, rapaziada. Ai, vou pegar. 30. 31. 31. Pode ser. Aí, ó. Quantos eu vou ter aqui? 31. 31. Ó. Tem mais alguma coisa pra eu pegar? Azul. Melzinho. Ah, aqui tá cheio, ó. Aqui tá cheio, lotado. Lotado, lotado. Vou pegar 50 aqui, porque tá cheio, mano. Aí, pode ir dando pra mim. Aí, boa, boa. Quem quer comer beterraba? Vocês comem beterraba, né? Aí, inclusive, no próximo vídeo, lembrar de pegar 4. Tem slimes azuis pra eu botar nesse cercado que tá faltando. E de resto... Acho que não precisa de mais nenhum, né? Mais nenhum virotar? Cara, aqui tem umas beterraba aqui sobrando, mano. Come aí, filhos. Ah, aqui tem galinha. Também preciso alimentar daqui a pouco, mas eu faço em off. 13. Porra, 13 é horroroso, né, mano? Mas não tá muito o que fazer. 16. Nossa, 12 o Hunter? Quanto que tá... Nossa, 16 o algodão. O algodão é bom, mano. O algodão tá bom. 15 o rocha. Tá bom também. Tá bom também. Vamos vender aí. Fizemos um dinheirinho bom. Deixa minha fazendinha 100% pica. Tá, agora. Terminar lá. E chega, né, mano? Já preciso terminar o vídeo que minha voz já tá acabando. Meu nariz também tá escorrendo. Onde que é? É mó longe. Ô, precisa fazer um TPA pra ir pra lá, mano. Dá muito trabalho. Chega lá. Jesus, mano. Tem que dar toda essa volta. Podia ter ido por cima? Pô. Podia, né? Mas eu sou teimoso, mano. Precisa dar a volta. Ah, o que que tá faltando? É que eu coloquei... Ali. Coloquei... Aqui tá faltando. Na minha rocha. Sola dubado. Irrigador. Aí. Agora aqui. Sola dubado. E irrigador. Aí. Agora aqui. Sola dubado. E irrigador. Pronto. Agora sim. Sobrou 800 reais. O que que eu faço com 800 reais? Provavelmente vou aguardar, né? Que no próximo vídeo eu vou querer comprar uns aprimoramentos. Mas enfim. Quantos gordos volta pra gente explodir, mano? Três? Cara, pelos meus cálculos, então vai ter mais três vídeos, mano. Porque eu quero cada vídeo aí explodir um gordo. Eu já aproveito e procuro umas bolinhas. Mas a partir de agora serão vídeos mais... Cara, sem muitos objetivos, né? Porque é só explodir os gordos. Não vai ter mais, acho que nenhum lugar novo. Porque não tem nada no Salamipídia. Mas tá faltando ainda achar as bolinhas da minha fazenda, né, mano? Do meu solário. Dá pra subir lá em cima? Será que tem uma bolinha lá em cima? Naquele meio? É um... Suspeito, hein, mano? Será que dá pra ver lá daqui? Não sei se tem, mano. Mas enfim. Que horas são? Nove horas agora? Esperada nove horas. Aí. Dia 33, mano. Nove da manhã. Ai. Bom. Foi o episódio 15 de Lime Ranger 2. Vemos um progressinho aí. Não explodimos o gordo, mas conversamos com muita gente. Fizemos uma fazendinha nova e fizemos mais uma exploração. E pegamos uns recursos. Mas enfim. Já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou.